oi bem-vindo bem-vinda mais um despertar quântico e aí como é que está você como é que está a sua jornada pela vida, como é que estão os aprendizados e as práticas muito importante essa questão da rotina, rotinizar, não sei se existe essa palavra, rotinizar e a gente buscar imprimir um novo ritmo, porque não tem como a gente querer que a vida mude a gente fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, emaranhado com as mesmas histórias então a questão principal está na autorresponsabilidade, que é algo que nós vamos trazendo recorrentemente e a superação da vitimização, então imagine a medida que você vai tomando consciência profunda desses processos e simplesmente você deixe de estar nutrindo as memórias do passado que trouxeram traumas, tristezas, porque todas as memórias são compreensões que nós criamos e a compreensão que nós temos é a compreensão do ego, não é o filtro do amor a sociedade nossa ainda é muito bruta, ainda existe muita desconexão então é mais simples a gente responsabilizar alguém ou algo então fico sempre imaginando como é que nós podemos entrar num processo de auto-educação e é exatamente isso que eu convido vocês, a ideia do despertar é exatamente você expandindo a compreensão através da mente, usando esse filtro, esse filtro do amor porque todas as nossas vulnerabilidades que estão associadas ao medo é exatamente porque a gente está no campo da história a gente está roteirizando a história que nós criamos que é exatamente o ego, ou seja, nós temos que sobreviver então a questão da sobrevivência ela vem em primeiro lugar e aí tudo que gerou algum tipo de ameaça à nossa sobrevivência fica como um registro, fica como um registro permanente que você fica nutrindo isso durante a sua vida imagina então você chegando no ponto zero que é exatamente a ideia do Ho'oponopono é você ir para o ponto zero que tem a ver com o campo do ponto zero que é o lugar onde você está simplesmente no total, no agora então aí onde está, aumentar esse tempo que você está no ponto zero é exatamente o caminho para que você possa estar mandando novas informações para o seu sistema nervoso autônomo para que ele comece a automatizar um novo programa veja, o sistema nervoso autônomo ele vai guardando as informações e depois ele automatiza aquilo ali é onde dão as nossas memórias subconscientes então nós precisamos automatizar uma nova história como é que nós automatizamos uma nova história? como é que nós geramos um novo condicionamento no nosso corpo? nós só podemos gerar um novo condicionamento a partir do momento que a gente esteja esteja num processo de repetição de um novo programa como é que você apaga o velho programa? não tem como apagar o velho programa não existe essa possibilidade agora você enfraquece você enfraquece porque você vai tendo uma outra compreensão da realidade você se superpõe ela se sobrepõe a velha realidade quanto menos você visita o velho eu ou seja, a compreensão do ego que tem como sustentação o medo entendeu? e você vai substituindo pela compreensão através da lente do amor aí você está exatamente uma memória vai ficando fraca outra memória vai se fortalecendo o que é muito importante no caminho da evolução que é exatamente o trabalho que nós estamos focados em evoluir em trabalhar a autocura a fé a autoconfiança é entender que vez por outra você pode os programas do passado eles podem emergir e aí à medida que nós vamos nos empoderando ou seja tendo consciência que nós interferimos na realidade que se manifesta fora de nós a partir da nossa vibração nós vamos fazer um ajuste fino que é exatamente como quando eu fiz aquela live no primeiro ano logo no começo do ano falando do frequenciômetro você mudou sua frequência caiu a frequência está nas garras do inimigo interno está nas garras do sabotador então você precisa mudar de faixa para que você possa operar em uma frequência mais alta e voltar para o modo operandes onde você é o arquiteto e arquiteta da sua própria história desperte-se amanhã teremos uma nova reflexão para você você já pensou em despertar todos os dias e ter um conteúdo novo em vídeo para você despertar para a vida para uma saúde plena para a sua prosperidade pois é essa foi a ideia que eu tive há mais de 4 anos atrás quando eu idealizei o despertar quântico todo dia eu gravo um vídeo novo e aí esse vídeo está disponível além disso quando você acessa o despertar quântico um programa é um programa anual com todo dia um conteúdo você vai ter exatamente a condição de se preparar de se prevenir das doenças crônicas e autoimunas orientação para se prevenir e se curar de depressão de ansiedade de insônia enfim de câncer orientação para você aumentar a sua imunidade prática de meditação prática do deixar ir quântico prática de respiração sempre tem nós estamos mesclando conteúdos teóricos com conteúdos práticos para que você tenha uma ferramenta poderosa de cuidar de você com alegria com amor exercitando o autocuidado e a sua transformação além disso ao você fazer essa assinatura você recebe a primeira Netflix quântica do Brasil são mais de 1600 vídeos que eu gravei nesses mais de 4 anos onde você vai ter uma verdadeira biblioteca para você pesquisar para você investigar encontrar aquele conteúdo que certamente vai ser muito útil para você clica aí em algum lugar desse vídeo se você estiver no Youtube na descrição do vídeo no Instagram na descrição no meu perfil em outras mídias você deve receber o link vai lá dá uma olhada no Despertar Quântico você tem a assinatura anual tem o Despertar Prêmio onde você participa de uma aula também comigo todo mês com prática de meditação e tem o Despertar Básico onde você recebe todo esse conteúdo diário com todos esses vídeos para que você se inspire para que você se cure para que você se alegre e eleve a sua vibração eu aguardo você do outro lado um grande abraço e aí o Despertar Básico